Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês a resenha do filme Maré Vermelha, cujo título original é Crimson Tide, de 1995. Antes de começar, eu peço a vocês que assinem o canal, curtam e compartilhem esse vídeo, porque isso ajuda bastante a expandir o alcance do canal. O filme tem um elenco que eu considero muito bom, ele é estrelado pelo Gene Hackman e pelo Denzel Washington, e tem também as participações de George Zunza, do James Gandolfini, aquele da família Soprano, e do Viggo Mortensen, que trabalhou no Senhor dos Anéis. O filme tem cerca de duas horas de duração, o filme é Tony Scott, e os produtores são Jerry Bruckheimer e Don Simpson. O filme começa com o comandante Ramsey, Frank Ramsey, que é interpretado pelo Gene Hackman, do submarino de mísseis nucleares USS Alabama, entrevistando o tenente-comandante Ron Hunter, interpretado pelo Denzel Washington, que é candidato a imediato do submarino. O mestre do navio, o Walters, que é interpretado pelo George Zunza, também participa da entrevista. Para colocar em contexto, para quem não está familiarizado com essas patentes, esses são os três principais cargos de liderança numa embarcação militar. O comandante, na marinha americana, é o CO, de Commanding Officer. O imediato, que é o segundo em comando, no caso é o que está sendo entrevistado, na marinha americana é o XO, Executive Officer. E o mestre do navio, que na marinha americana é o COB, Chief of Boat, geralmente um primeiro sargento, mas sempre um marinheiro bastante experiente. Na entrevista já se percebe alguma tensão e possíveis pontos de discordância entre o comandante e o imediato. Mais adiante, no filme, durante uma discussão, uma discordância, o Ramsey diz para o Hunter, para o imediato, que abre aspas, estamos aqui para preservar a democracia e não para praticá-la. Fecha aspas. Essa é uma frase bastante interessante. Seguindo no enredo do filme, tropas rebeldes da Rússia assumem o controle de silos de mísseis nucleares e as forças armadas americanas entram em alerta total, incluindo, obviamente, o USS Alabama. A função do Alabama, ele parte, suspende em missão, suspender o termo que se usa no Brasil, o termo naval para zarpar, para partir, a função do Alabama seria, conforme o desenrolar dos acontecimentos, disparar mísseis nucleares contra alvos terrestres pré-programados, num ataque preventivo, antes que os rebeldes russos fossem capazes de disparar os seus mísseis. Nesse meio tempo, tem um combate do Alabama com um submarino inimigo, que também foi tomado pelos rebeldes. O sistema de comunicação, durante esse combate, fica danificado e chega uma mensagem, mas ela chega truncada e gerando dúvidas. Sem comunicação, o submarino fica isolado e, dado esse contexto, gera um impasse. Sem ter uma ordem claramente confirmada, os mísseis deveriam ou não ser disparados. Lembrando que seriam lançados mísseis nucleares contra alvos pré-programados, como eu falei anteriormente, ou seja, se fosse tomada uma decisão errada, eles literalmente estariam iniciando uma guerra nuclear sem um motivo justificado. E atenção, aqui começam os spoilers. Para quem não quiser saber de algumas coisas que acontecem no filme, alguns detalhes um pouco mais do entendimento do filme, para por aqui. De acordo com os procedimentos da Marinha Americana, pelo menos até a época, o lançamento dos mísseis nucleares só podia ser realizado se ambos, o comandante, o CEO, e o imediato, o XO, estiverem de acordo. E, dada a mensagem truncada devido à avaria no sistema de comunicação, o imediato Hunter não concorda. Ele acha que a mensagem está truncada e eles precisariam confirmar a ordem antes de fazer o lançamento. Aí começa toda uma trama com motim, prisões e reviravoltas. E aí, mais spoilers. Os mísseis não são disparados e o caso acaba num inquérito na Marinha Americana. O resultado do inquérito, embora funcione para o filme, para o público leigo, é altamente improvável na vida real. O resultado do inquérito aponta que, abre aspas, ambos estavam errados e ambos estavam certos, fecha aspas. O comandante pede para se aposentar e ninguém é punido. Isso muito dificilmente aconteceria numa Marinha de verdade. Como se costuma dizer, a Marinha não quer saber se é pato ou pata. Ela quer o ovo. Responsabilidades têm que ser apuradas e medidas disciplinares têm que ser aplicadas. Notem que eu não estou aqui julgando qual dos dois estava correto. O que eu questiono aqui é o resultado do inquérito, que acabou sendo algo neutro, muito difícil de acontecer na prática. Outro ponto importante a se considerar é que dificilmente um submarino partiria, ou qualquer outro navio de guerra, por assim, nesse contexto, partiria para uma missão de combate real com um imediato novato. Por mais experiente que ele seja em outras embarcações, cada submarino é único. Mesmo os submarinos de uma mesma classe têm diferenças entre um e outro, eles nunca são rigorosamente idênticos. Além do mais, como recém-chegado, ele mal conheceria a tripulação. Então essa é outra premissa incorreta que o filme tomou, a meu ver. Algumas curiosidades. Num determinado momento, o comandante Ramsey menciona que recebeu o comando do submarino diretamente do almirante Rickover. Para quem não sabe, o almirante Ryman Rickover é considerado o pai dos submarinos nucleares e era praxe que ele passasse o comando dos submarinos. Nessa ocasião, ele explicava detalhadamente para o novo comandante peculiaridades e cuidados de uma embarcação nuclear. Outra curiosidade, em 1993, durante a fase de produção e roteiro, a marinha americana permitiu que o diretor do filme, Tony Scott, os produtores, o Jerry Bruckheimer e o Don Simpson, e o roteirista Michael Skiffer e alguns outros membros da equipe de produção do estúdio, embarcassem no submarino USS Flórida. A marinha permitiu que eles filmassem o imediato do Flórida, o tenente-comandante William Totti, realizando muitas das mesmas ações que o ator Denzel Washington depois desempenharia durante o filme. No final das contas, a marinha americana discordou de vários pontos do roteiro, especialmente a parte do motim, e retirou seu apoio, deixou de apoiar a produção. Assim, a produção, por conta disso, a produção do filme seguiu, obviamente, sem a ajuda da marinha, e por causa dessa retirada de apoio, eles não conseguiram filmagens de um submarino submergindo, o que seria importante para o filme. Eles checaram para ver se não tinha nenhuma lei que proibisse a filmagem de navios de guerra, não existia uma lei assim, então, uma equipe da produção ficou esperando próximo ali à base de submarinos de Pearl Harbor, e quando um submarino saiu para o mar, por coincidência, eles souberam, depois era o próprio USS Alabama, eles seguiram esse submarino com um barco, com uma lancha, enfim, uma embarcação, e com um helicóptero, e foram filmando o submarino até que ele submergisse. E foi dessa forma que eles conseguiram a cena do submarino submergindo que eles precisavam para complementar o filme. Uma outra curiosidade para nós, brasileiros, é que o Porta-Aviões São Paulo aparece no filme. A produção conseguiu um apoio da marinha francesa, que permitiu algumas filmagens a bordo do Porta-Aviões Forch, que alguns anos depois seria incorporado à Marinha do Brasil como São Paulo. E aí, bom, em serviços de streaming, o filme está disponível só no Star Plus, é possível encontrar o DVD na Amazon, mas um preço bem salgado, e aí, fora isso, vocês encontram em Cebos, em São Paulo tem alguns Cebos aí, que vocês devem encontrar esse filme. Essa foi a resenha de hoje, eu gostaria que se vocês tiverem críticas ou sugestões, enviem através da página de contato do Velho General ou através do e-mail contato.com.br. Eu espero que vocês gostem desse filme, obrigado por assistir esse vídeo, e até a próxima. Tchau, tchau.